Sim, que é conhecida, que você fala assim, puxa, essa moça é muito bonita. Ai, lógico, é a Melfire. Você gosta? Conhece? Põe aí, diretor. Melfire, Mia Lins, Alemaia. Alemaia, meu, é uma milf. Ê, diretor. Milfuzona, a gente tem cena junto a Alemaia já. Com a minha também. Que você gostaria de conversar mais intimamente, assim. De ir pra contracionar no trampo ou pra pegar na vida? Na vida, é. Só pra dar um os pega? Isso. Brasileira, vai vir brasileira. Mulher, né? Tem um montão de mulher brasileira que é bonita, que às vezes nem gosta de... Ai, é que pensar assim do nada é difícil, né? Eu, por exemplo, eu acho muito bonita, uma moça que eu acho muito bonita, respeitosamente falando, eu gosto da Aline Riscado, acho ela muito equilibrada, bonita. Ela é bonita mesmo, né? Não é? E ela tá soltando uns conteúdos de espiritualidade legal, né? É, toda vez ela faz lá a reza dela de noite e tudo. Deixa eu pensar um... A Anitta, né? Ah, Anitta. Gente! Mas você já falou com ela? Ah, o Vitor, cadê ele? Já foi. O Vitor mandou uma foto minha uma vez pra Anitta, quando eu fui gravar com ele, eu falei que... Ele falou que era fã da Anitta. Eu, quer dizer, eu falei pra ele que eu era fã da Anitta e aí ele falou que mandou uma foto nossa, assim, pra ela. Mas não sei o que ela respondeu, então... Vamos perguntar para o... Esse encontro seria maravilhoso. Ai, gente, por favor, vamos dar conta estéreo.